Gente, por favor, a gente vai dar bastante aviso no início do vídeo, não pula nenhum. Por favor, são avisos muito importantes e são coisas muito interessantes pra vocês, inclusive. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a farofa do J-Hope. Colocando a jiquei pra mamar, ou pelo menos aí, dando uma competição amigável pra ver quem produz a melhor farofa do ano. O J-Hope surpreendeu a todos, fazendo a maior farofa que a Coreia já viu. Não, e falando muito sério agora, sem mesmo nenhum, sem a gente zoar a respeito. Tirando eventos de final de ano, de premiações, onde obviamente a gente vai encontrar vários famosos coexistindo dentro daquele mesmo lugar, por causa daquele evento. Desde que a gente virou K-pop, e olha que eu sou, tipo, K-pop era há 10 anos. Eu nunca vi um evento dado por alguém que não é uma empresa, não é, tipo, tô num conglomerado. Tipo a Isaac. Que deu tanta gente famosa no mesmo lugar, assim. É apavorante. E uma coisa interessante é que muitos de vocês, talvez sejam K-popers mais recentes, que só conhecem os idas de K-pop que são muito famosos aqui no Brasil. E são sempre grupos. E são grupos da quarta geração, às vezes. E esses meninos não são tão conhecidos pra galera sênior da Coreia. Eles estão começando agora. A galera sênior, que já tem aí 6, 7, 8, 10, 20 anos de carreira, é geralmente a galera que tende a ficar mais junto. O time de produtores, time de dançarinos e afins. Então, muita gente que pra você pode ser adultos desconhecidos, são extremamente famosos e importantes na Coreia. Essa festa estava repleta, lotada de celebridades. Foi muito legal. A gente só queria estar lá. No prédio da hype, que nem as pessoas ficam filmando o prédio, pegando fogo na pipoca, na farota do J-Hope. É isso que a gente queria. A gente vai contar pra vocês tudo o que aconteceu. Quem foi, quem tava, quem é quem, quem são essas pessoas que estavam lá agarrando os meninos do BTS. Fica até o final que você vai entender o que tá acontecendo. Já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo, já comenta pra engajar. Pelo amor de Deus, a gente precisa muito do engajamento de vocês. Por favor, engajar ajuda muito o YouTube a recomendar os vídeos. A gente tá precisando que o YouTube recomende nossos vídeos pra mais pessoas. Porque tá muito ruim o engajamento desse mês. A gente não tá crescendo, tá estagnado. Ajuda a gente, por favor, gente. E dá outra ajuda também. Se você puder doar aí, né, uma quantia de dinheiro, existe agora um novo recurso aqui no YouTube chamado Faleio, um Super Stanks. Fica aqui do lado do joinha. Então, se você puder dar uma quantia aí pra gente, pra ajudar a gente. Já que o YouTube paga os criadores muito mal, a gente ficaria muito agradecido. Sim, a gente também ficaria muito agradecida se vocês pudessem ir lá nas nossas redes sociais e seguir a gente por lá. Nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem a Rochinha, a gente tem TikToks, a gente tem em todo lugar essa internet. Outra coisa também que é muito interessante. Hoje já está disponível o Jack in the Box, né, o álbum do J-Hope. Arson já está entre nós e nós reagimos pra membros. Se vocês quiserem ver o que a gente achou, em que a gente reagiu, vira membro aqui embaixo. Não é muito caro, tem muito conteúdo exclusivo pra vocês e vocês vão gostar muito. Ai, mas Nat, eu não estou conseguindo virar membro no meu celular. Não tem problema. Inclusive, é até muito melhor você ligar o seu computador e virar membro lá. Você coloca lá seus dados. É como se você estivesse fazendo, sei lá, uma inscrição na Netflix. São pacotes super baratos e você ajuda a gente, vira membro. Conhece outras pessoas que também são fãs de K-pop, porque a gente tem muitos membros no canal. Enfim, é muito legal. E a gente adoraria ter vocês na família. Outra coisa, mais um aviso, já que a gente está dando avisos. A gente vai pra Coréia em janeiro. Sim, veio aí. E a gente vai fazer uma live hoje no Instagram, 7 horas da noite, na rede vizinha, falando sobre a viagem. Então, se você tiver interesse de viajar com a gente pra Coréia, conhecer nossos pacotes, a gente está viajando com uma empresa chamada Happy Travel Tour, que é uma das maiores agências de turismo aí do Nordeste do Brasil. A gente ficaria muito feliz em te ter. São poucas vagas, são só 20 vagas. Então, se você tiver interesse, mas não tem com quem viajar com você pra Coréia, você pode ir com a gente pro Bar das Flores. Yay! Então, bora pro vídeo, finalmente. Bom, esse hiatus do BTS tá sendo o hiatus mais incrível da história dos hiatus, porque até agora, de hiatus, não teve nada, né? A gente só teve conteúdo atrás de conteúdo. E falando especificamente sobre o J-Hope, ele acabou de lançar o seu álbum novo, Jack in the Box, e há duas semanas atrás, ele já tinha lançado um pre-single chamado More. E More, ele fez um negócio muito diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? Ele até já tinha avisado a gente que ia ser uma coisa bem diferente, mas ele veio com uma vibe mais rock, mais dark, meio alternativa. Mais ousado, né? Mais ousado. Não tanto a cara do J-Hope que a gente tá vendo até agora. Eu risco dizer que todo esse ato do BTS foi uma das maiores bênçãos disfarçadas, que a princípio que parecia ser algo que fosse ser doloroso e muito difícil, um distanciamento, por assim dizer, até dos meninos com a gente. Não poderia ser mais o contrário disso. Tipo, a gente tá vendo todos os amigos da indústria dos meninos. Eles estão tendo uma liberdade, já que agora eles não estão vivendo 100% do tempo deles na função de idol, de um membro ativo do BTS, que a gente tá conseguindo conhecer muito mais. Você não sente que você tá muito mais próxima dos meninos agora? Eu sinto que eu vou ver agora o Indesupro com os melhores amigos do Tay. Eu tô vendo o Jimin saindo com os melhores amigos dele pra jogo, sabe? Com o Sangun, com o Minhill, tendo aí uma mini reunion do 101 no estádio. Eu tô vendo todos os melhores amigos do J-Hope, da indústria, prestigiando ele. A gente ganhou um single com o Charlie Puth, do Jungkook, que é um dos idols, um dos ídolos do cara, que hoje é um dos melhores amigos de indústria do cara também. A gente tá conseguindo ver muito mais dos meninos. Vocês estão conseguindo ver que, tipo, tudo isso aconteceu, foi muito melhor pra nós enquanto ARMY. Porque eu não sou ARMY só pela arte dos meninos, tá? Eu vou sentir falta de um tempinho não ter mais um comeback novo do BTS? Tá, óbvio. Óbvio, mas eu sou fã dos meninos. Eu sou ARMY pelo BTS. Eu tô aqui pelo Sojin, eu tô aqui pelo Yoongi, eu tô aqui pelos meninos, eu tô aqui pelo Namjoon, eu tô aqui pelo Tae, eu tô aqui pelo Jimin, eu tô aqui pelo Jungkook e eu tô aqui pelo Hossok. É por eles que eu tô aqui. Então, tipo, ver mais deles tá sendo maravilhoso. Espero que vocês tenham sentido essa mesma vibe, porque tá tudo de bom essa vibe. E essa festa foi tudo de bom também. E uma coisa legal que a gente consegue ver também é que agora que eles estão muito focados nas suas carreiras solos individuais, a gente tá vendo, por exemplo, agora com o J. Rô Ponson, que ele já queria lançar há um tempo, mas não tava conseguindo lançar ainda. Agora é o momento dele mostrar outros lados pra gente. E ele se arriscou muito quando ele lançou More, né? Há duas semanas atrás. E ele conseguiu números até bem legais. Ele foi o primeiro artista coreano a entrar no chart da Billboard pra músicas de rock alternativo. Ele ainda conseguiu colocar More na Hot 100 da Billboard, no número 82, e marcou a segunda entrada dele no chart. Então, assim, pra um pre-single, já tá ótimo. E dá pra ver o tanto que ele se importa com esse álbum, o tanto que ele colocou esforço pra esse álbum. Porque logo depois que More saiu, ele escreveu o seguinte no Everse. Estou indo pra casa depois de completar minha agenda de compromissos. Em muitos aspectos, estou orgulhosa e me sentindo bem. Pude mostrar a todos vocês de uma forma legal e deixá-los ouvir a faixa, então acho que me sinto bem demais. Parece que estou finalmente vendo os resultados dos meus esforços durante todo esse tempo. Acho que também sinto uma satisfação pessoal com o que lancei. Não sei como vocês se sentiram ao ouvir, mas acho que sempre existiu um desejo imaturo de querer mostrar a vocês coisas ainda mais maneiras. Além de um planejamento de coisas que eu gostaria de mostrar, tanto como o J-Hope do BTS, mas também individualmente. Acredito que hoje é o dia em que realizo esses desejos. Sinto-me agradecido e também de alguma forma sinto muito por todos os ARMYs ao redor do mundo que aceitaram todos os meus pensamentos e sentimentos internos junto comigo. Em geral, acho que esse álbum foi preenchido com esses sentimentos do J-Hope. A partir de hoje, planejo gradualmente mostrar a vocês todas as emoções do J-Hope em diversas formas. Eu ficaria grato se você pudesse aguardar com expectativa e interesse, bem como reconhecer que esse é o processo em que J-Hope, assim como uma pessoa chamada John Hussock, está dando seus próximos passos. Eu faço música porque há fãs que sempre escutam. Eu amo vocês e agradeço. E com essa carta a gente consegue ver direitinho o quanto que esse álbum significa pra ele. Então, ter essa festa com todas as pessoas que o admiram e gostam dele nessa indústria foi a melhor ideia pra começar essa nova era. Bom, e como a gente falou, vamos agora direto pra explicar essa farofa, né? Pra prestigiar, né? O nascimento desse filho do J-Hope, né? Que é o primeiro álbum solo oficial de um membro do BTS. A HYBE, juntamente com toda a equipe que tá aí por trás do Jack in the Box, fez uma festa. No QG da HYBE mesmo, né? Foi dentro do prédio da HYBE. E simplesmente todo mundo que é relevante pra indústria esteve por lá. Inclusive, o diretor da Source Music, que é ex-diretor criativo do BTS, o Kim Jong-un, postou uma foto do J-Hope, né? Num palco no seu Instagram com a legenda Tio Carreiro. Parabéns! A sala tava toda decorada, né? Com esse single arson, né? Que arson significa, tipo assim, colatar fogo, né? Tipo assim, incendiar. Então, tinha toda essa conceita, assim, um pouco mais dark, bem a ver com a era do J-Hope. Ele chegou a fazer até uma sala pra galera tirar fotos. Tipo essa coisa meio festa de 15 anos, casamento, que tinha lá com o Jack in the Box, e a galera ia lá tirar foto. Era uma festa bem descontraída. Tinha DJ, a galera tava dançando, se jogando na pista, ouvindo músicas como Butter. A galera também tava ouvindo música, sei lá, o novo single da Beyoncé. Era uma festa, tava tocando todo tipo de música, a galera tava realmente se jogando, uma festa bem animada, de verdade. E foi muito do nada, porque a gente, como não é um evento oficial pra imprensa, é um evento do J-Hope, a gente foi ficando sabendo disso nas redes sociais, não foi uma coisa que foi um evento, tipo, tava todo mundo esperando. E do nada a gente viu pessoas como, sei lá, todo mundo da PNation. Tipo, a Jessie tava lá, tava lá o Dom, tava lá a Hyuna, tava pessoas como a Sami, tava pessoas como o Taehyung do Big Bang, tava todo mundo lá. A gente, tipo, a gente foi ficando assim, cada vez que saía mais gente, a gente foi ficando mais apavorada, tipo, como assim a indústria inteira tá nessa festa? É um testamento pra, tipo, calar a boca de muita gente que fala para de ficar porcar na metade. Gente, a indústria, ponto, no mundo é muito pequena, a indústria de pessoas famosas é muito pequena, a indústria sul-coreana é desse tamanho. Todos eles se conhecem. Existem pouquíssimas pessoas. Os grupos de K-pop relevantes são pouquíssimos, os produtores são pouquíssimos, os dançarinos e coreógrafos são pouquíssimos, as pessoas que estão por trás das grandes publicações, das grandes fashion houses da Coreia e das grandes empresas da Coreia também são pouquíssimas. E os idols e os rappers também são pouquíssimos. Todos eles se conhecem, todos eles se esbarram uma vez ou outra. Então, você dizer, querer presumir que eles não são colegas de trabalho, é muita burrice, sabe? Lógico, tinha, sei lá, 80 milhões de pessoas na festa. Todos são melhores amigos do J-Hope? Óbvio que não. Mas também não são todos convidados da farofa da GK que são melhores amigos da GK. Os melhores amigos da GK, a gente sabe quem é. É o Álvaro, é o Lucas Guedes, é a Rafa Uckmann, mas as pessoas que estão lá são todas o que é colega, são todas amigáveis com a GK, certo? Então, assim, óbvio que a gente vê um relacionamento bom com todo mundo. E, sei lá, por exemplo, o Taehyung do Big Bang é o maior ídolo dos meninos do BTS, sabe? O J-Hope e o Jimin já falaram que eles só são idols porque o Taehyung existe. Então, ver o Taehyung lá é tipo um sonho realizado, sabe? Imagina ele ver tipo uma pessoa que ele cresceu admirando, sendo o ídolo dele numa festa pra prejudicar o lançamento do primeiro álbum dele. Isso sem contar que o Taehyung é um pai de família, ele tem um bebê recém-nascido, ele acabou de voltar do exército e não tem muito tempo. Ele casou, foi pro exército, mal curtiu o casamento dele. Então, ele tirar uma, sei lá, uma quinta-feira, uma sexta-feira à noite pra prejudicar um colega de indústria é muito importante. É algo muito legal porque o cara mal sai de casa, entendeu? É tipo, gente, olha, o J-Hope não é pouca bosta não, tá? Não, ele é muito amado, ele é muito querido. A galera realmente gosta dele na indústria. Bom, e agora a gente vai começar a falar com vocês sobre quem são as pessoas que estavam ali na festa, né? Porque talvez muitos de vocês não conheçam essas pessoas. Vamos começar pelos mais famosos. Provavelmente aqui todo mundo conhece quem é a Jessie. Rapper, apresentadora, personalidade da mídia, cantora, ela é tudo. Provavelmente vocês sabem quem ela é. Ela tem lançado dos maiores hits nos últimos anos e ela estava lá na festa. Ela tirou foto com de mim, uma foto que quebrou a internet falando que ele é o mais querido de todos. Gente, essa foto eu queria tanto essa foto. Eu não sabia que eu queria tanto essa foto até o tempo. Hiu-Nah e Dom também estavam lá. Os dois juntinhos, os nossos noivos do K-pop, estavam lá também pra prestigiar o J-Hope. Inclusive, Hiu-Nah e Dom são donos desse canal, né? A gente tem diversos vídeos deles. Hiu-Nah é uma das maiores solistas da história do K-pop e o Dom era membro do Pentagon e acabou sendo expulso, né, do grupo por causa do relacionamento dele com a Hiu-Nah. A gente tem vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa história. Dom é um produtor maravilhoso também, a Hiu-Nah é uma das maiores cantoras do K-pop. Então, assim, eles estarem lá também é um testamento muito grande até da aliança que o Psy tem com o BTS, do respeito que o Psy tem com o BTS, né? Ele já trabalhou com os meninos e ele já trabalhou com o Suga. Provavelmente, todo mundo da PNation também tem uma conexão com os meninos do BTS, o que é muito legal porque são empresas que estão fora da Big 3 que vinharam, né? Então, isso é muito importante pro K-pop. Outra pessoa que também é da PNation, né, que talvez você não conheça, mas ela é uma rapper e singer que é assinada na PNation e que ela é uma das maiores solistas da Coreia, gente. Uma das maiores. E ela já tem relação com o BTS também há um tempo. O Yoongi já produziu uma música dela, We Don't Talk Together. Então, ela já deve ter relação ali próximo com os meninos já há um tempo. E, cara, uma coisa muito fofa que a gente teve é que nós tivemos o Tiger JK e a Yoongi Rê. Os dois são rappers extremamente conhecidos na Coreia. Eles são um dos precursores do movimento do rap na Coreia. Eles ajudaram a popularizar esse movimento lá na Coreia. Eles são casados, inclusive, desde 2007. Eles têm um filho juntos. Ela vocês devem conhecer porque ela faz muitas West-T de drama. Ela fez pra Pousa no Amor. E o mais incrível é que, tipo, ele é dono de empresa também. E uma das assinadas dele é a Bibi, uma das grandes cantoras de K-hip-hop também da Coreia. A gente tem vídeo sobre ela que fala sobre como ela revoluciona muito essa indústria pra mulheres, como ela é muito diferente e ousada. E ela tava lá também. E a Yoongi Rê é uma das mentoras da Bibi. Então, tipo, tavam eles ali bem família mesmo, os três juntinhos. Ah, porque a Bibi é tipo filha do Tiger JK com a Yoongi Rê, né? Tipo assim, eles adotaram ela. Eles adotaram ela. E ela é a filha mais velha deles. Real, assim. E ela é muito fã do BTS. Ela já falou que adora o nome de um. E eles tiraram fotinha juntos. Tipo, muito fofo! Gente, tudo pra mim. É a realização de um sonho essa festa. Aham, sim. E claro, né? Tipo assim, tirando o Yoongi, todos os meninos marcaram presença nessa festa. Sem exceção. O Tae tava literalmente lá de fotógrafo oficial da festa. O Jungkook também tava se jogando. O Jimin sendo a social butterfly que ele é. O Namjoon também. Já o Jin, né? Sendo o nosso velhinho, ele chegou a ficar um tempo na festa, obviamente. Mas depois que as apresentações foram feitas, ele foi ficar no canto jogando o jogo. É, ele ficou aqui no Everse. Ele ficou conversando com a galera falando que ele estava jogando o jogo lá no Webtoon, no canto dele. Porque ele é mais velho. Ele é mais velho, né, gente? Deixa ele. Deixa o garoto. Ele já curtiu muito a festa. Deixa, deixa, tá de boa. Ele tem que recuperar as energias. Todos os meninos, aquela coisa muito louca, assim, realmente é família. Porque, tipo, eu penso sobre os meus melhores amigos. Eu conheço todos os melhores amigos dos meus melhores amigos e acabou que todos nós somos próximos. Então, assim, a extensão de todo mundo tava lá, sabe? Tipo, o Gascod tava lá. Tava todo mundo do Gascod na festa. Sabe, o Park Sojourn acabou de chegar na Coreia. Ele pisou na Coreia e foi pra festa do Dihou. Sim, literalmente. Tava o Parkinho chique, tava o Picboy, tava, tipo, a galera, os melhores amigos do Tay. Tava o Eunwoo, que é da 979, que é um dos melhores amigos do Jungkook. E também tá muito próximo, atualmente, do Dihou. Eles foram num jogo juntos outro dia. Ele também é muito amigo do Jimin. Inclusive, ele não desgrudou do Jimin, né? Não, ele ficou do lado do Jimin o tempo todo. Com o Jimin e o... Eles ficaram, tipo, namoradinhos que namoram mesmo na festa, assim, pegando na perninha e não desgrudando. Tipo, best amigos forever. Gente, é porque o Eunwoo, assim, ele está se infiltrando no BTS mesmo. Mesmo! Será que um dia teremos uma collab de algum deles com ele? Eu só queria tanto. Eu entendo porque que todos os meninos amam o Eunwoo, porque o Eunwoo é apaixonante. Eu entendo porque que o Eunwoo ama todo mundo do BTS, porque eles também são apaixonantes. É, é sobre. E uma coisa muito fofa também é que o Bungie Hyuk e o Pidogo estavam lá, os dois estavam lá pra prestigiar também no J-Hope. E é muito fofo, porque pra quem não sabe, o Bungie Hyuk, ele foi o fundador da Big Hit lá no início e o Pidogo foi produtor e é produtor dos meninos até hoje. Eles fundaram o BTS. Eles fundaram o BTS, eles foram os primeiros a acreditar nos meninos, a acreditar nesse projeto e eles estão até hoje com os meninos, apoiando, estando em tudo que eles estão fazendo. Eles são realmente como se fossem família realmente dos meninos também. Então, entenda. Uma exceção do BTS. Quando a gente fala mal da Rhyve, a gente não fala mal do Bungie Hyuk, porque o Bungie Hyuk é um anjo e do Pidogo a gente ama eles. É tipo o TED. Quando a gente fala mal da Oad não é do TED, quando a gente fala mal da Oad não é dessa galera. Tá bom? Fiquem avisados. E a gente estava falando que o Jimin e o Noh estavam juntinhos, coladinhos, o Jimin falando com todo mundo. Então, a gente teve a presença também de um grande ator sul-coreano, Kim Jong-kwan, que fez inclusive Can We Get Married e Pinocchio, vocês devem conhecer esses dramas. E eles estavam tirando fotos lá, bonitinhos. A gente estava todo mundo de todos os lugares da indústria nessa festa. Nossa, o Kim Jong-kwan, inclusive com o Jimin e o Noh eles estavam muito de trisão. Eles andavam juntinhos na festa. Nossa, a gente vai lá atrás. Deixem sozinhos, amigos. Agora, sobre o que é hip hop? Como todo mundo sabe, os meninos do BTS, né? Tipo, a rap line é muito intrínseca no hip hop. Assim, é muito louco o Full Circle porque eles não tinham o respeito dessa camada com serem idols e hoje todo mundo tem que respeitar eles porque eles são, eles se provaram artistas, eles são rappers, eles são idols. Respeita a idol, gente, porque eles são tudo que eles quiserem ser, sabe? E assim, o que é hip hop estava todo lá. Todo mundo que é alguém no que é hip hop estava nessa festa. Estava Tiger J.K. Eu mirei como a gente falou. Estava o Simon Dominic, estava o PH1, estava o DPR, estava o DPR Live, estava o DPR Cream que são ainda um trio, né, de produtores e cantores que fazem muito sucesso na Coreia e no resto do mundo. Inclusive, o DPR vai vir aqui em São Paulo. Eles vão vir no Brasil. Teve show sold out aqui em São Paulo, inclusive. Tipo, teve muita gente, inclusive o Simon Dominic é um dos maiores rappers da história. Estava lá fazendo o quê? Um bonding, né? Tipo, teve uma sessão ali de tipo, de amizade com a R&M porque eu acho que as cinco pessoas ricas elas têm aquele bonding time, né? aquele tempo lá de comunhão mesmo é mostrando que eles são ricos. Ele fez, tipo, literalmente uma selfie com couple watches com a R&M e a Jessie. O trisal dos relógios. Os relógios baratinhos? Os relógios baratinhos de uma marca, assim... Deve ter comprado na 25? Sim, uma coisinha na Shein, coisa boba, sabe? Ele, olha, gente, eu, a Jessie e o R&M, muito gêmeozinho e os couple watches. A galera do show Me The Money, que é o maior reality show de rap na Coreia, tava toda marcando presença. A gente teve o Louco, que foi o vencedor da primeira temporada, vocês devem conhecer o Louco por causa da parceria dele com a Roasa. Tivemos também o Big Nory, que também já participou do show Me The Money. Ele está com uma música ritadíssima agora, nesse momento, nos charts coreanos. A música está em sexto lugar no Melo, chama Beyond Love. Vai lá ouvir que é muito boa. Nossa, na minha casa só dá Beyond Love, gente. A gente ama essa música, é tudo de bom. Sim. E tivemos também o Giri Boy, ele participou da terceira temporada do show Me The Money. Ele é um produtor e rapper, ele também estava lá marcando presença pela festa. Giri Boy também foi uma das pessoas que ajudou na composição do Monsta X, tá? Tipo... Ele estava lá no reality show. No reality show, ou seja, são pessoas realmente fodas na indústria, gente. Falando de pessoas fodas na indústria... E no rap, né? E no rap, quem estava lá também é o Zico. Ele era líder do Block B. Ele fundou a sua própria empresa, Chaos Entertainment, que hoje é uma subsidiária da HYBE, inclusive. E em 2020, ele lançou simplesmente uma das maiores músicas virais da história da Coreia. Quem nunca ouviu essa música? E ele estava lá prestigiando o J-Hope também tirando fotinho. Ele postou um vídeo muito bonitinho dos dois nos stories. Um amor. N-Song foi tão hit que eu tive que fazer o challenge nas ruas de Gundam de bota ortopédica que o meu pé estava quebrado. Esse é o nível. Tem uma pessoa, gente, que quando ela colocou foto e vídeo na festa, estava todo mundo confundindo ela com a Jenny. Quem que é essa menina? A Jenny, a gente recebeu várias mensagens de pessoas perguntando pra gente quem que era essa menina. Não, essa menina se chama Lil Cherry. Quem que é Lil Cherry? Natália, Isadora. Bom, Lil Cherry é uma rapper sul-coreana que tem um dos maiores virais da história do K-Rap, mas que ninguém no Brasil sabe. É a música mais famosa da Coreia que ninguém no Brasil ouviu. Porque essa música toca, literalmente, todos os dias nas baladas coreanas. Todos os dias. O André ama essa música, mas ele já chegou até a enjoar de tanto que ela toca. Ela, literalmente, é uma rapper meio, tipo... Tipo, pensa no Psy, assim, que não se leva tão a sério. As letras não tem tanta substância. É mais uma zoeira. É mais uma zoeira. Mas, assim, a Lil Cherry é muito famosa na Coreia. Ela já apareceu no clipe da Ciel. Ela é amiga de todo mundo. Tipo, assim, ela é uma chacota que a galera leva a sério. E você tem que ouvir a música dela, porque é tudo de bom. É tudo de bom. E todo mundo sabe que conhecer o J-Hope é saber o tanto que a dança é importante pra ele, né? Então, tipo, um dos maiores coreógrafos do cenário do K-Rap, do Hip-Hop, do Street Dance. O Bogalu tava na festa também prestigiando o J-Hope, porque eles são, literalmente, pessoas que admiram muito o J-Hope. Irmãos mesmo de indústria, né? De paixão pela dança. Então, foi muito legal ver toda essa camada de pessoas que fazem parte da dança prestigiarem tanto o J-Hope, porque valida muito o sonho dele. Eu acho isso muito legal. Falando em dançarinos, a gente teve um dos dançarinos extremamente promissores da Coreia, que é o Brother Ben. E ele estava lá, ele tirou foto com o J-Hope, ele tirou foto com o Nam-Joon. E uma cena muito fofa é que ele ficou filmando tanto o J-Hope quanto o Jungkook dançando, o Butter. E ele ficou, gente, eu tô vendo o BTS dançando ao vivo, na minha frente, o que que tá acontecendo? Tipo, ele realmente incorporou se a gente estivesse nessa festa. Gente, outra pessoa que tava lá na festa que pra mim foi um dos highlights, porque eu sou muito fã, é a Eun Jung-wa. Eu já vi muito drama com ela. Ela tem, tipo assim, ela é uma mulher de 50 anos, que ela parece ter minha idade. Ela é belíssima, super talentosa, ela é uma das maiores cantoras da história da Coreia. Ela é uma das personalidades mais influentes da Coreia. Antes da Coreia, assim, tipo, ela fez parte do Refund Sisters, aquele grupo que tinha a Jessie, que tinha a Hwasa. A gente também tem vídeo delas aqui no canal. Então, tipo assim, é muito louco ver que é uma mulher tão famosa. Tipo, os meninos provavelmente cresceram ouvindo as músicas da Eun Jung-wa, vendo os filmes e os dramas da Eun Jung-wa. E ela tava lá, tipo assim, prestigiando uma mulher de 50 anos, prestigiando trabalho dessa jovenzada aí, porque, tipo assim, os meninos são realmente dignos de praises, né? Tipo, de parabéns e tal. O I am tietando ela, tirando foto com ela. Gente, foi tudo de bom. Na hora que eu vi a lá, eu falei, eu fiquei, eu me chocou, eu fiquei, eu me chocou. E uma coisa que deixou também todo mundo surpreso quando saiu a foto, era a Sunmi. Todo mundo ficou, gente, a Sunmi tá nessa festa. E ela tá em plenas promoções, sabe? Em plenas promoções. Ela acabou de lançar a Heartburn, que é a nova música dela, o comeback dela, e ela estava com o seu cabelo ruivaço, tirando a fotinha lá na cabine do Jack in the Box. Todo mundo ficou surpreso que essa mulher, ela também é uma das maiores solistas sul-coreanas da história. Ela é uma da minha vida, ela é meu ultimate do K-pop. Inclusive, Stream Harper, porque olha, é tudo de bom. E como o J-Ruby vai ser capa da revista W Korea, na edição de agosto, as meninas, as editoras-chefes da revista também estavam lá, tiraram foto com o J-Ruby, postaram diversas fotos no Instagram. E assim, maravilhoso ver que até elas, as editoras-chefes da revista, estavam lá pra curtir a festa. E por último, é uma coisa que é um tópico controverso, porque tem alguns rumores de namoro que ligam essas duas pessoas, então tem gente que fala, não gosta que fala disso, nem não gosta que fala daquilo. Mas a grande verdade é, existe uma modelo, personalidade do Instagram, chamada Irene, que é muito famosa na Coreia e que é muito próxima do J-Hope. Tem muitos anos que os dois são linkados num possível romance. Sim, inclusive, ela já chegou aí num show dos meninos do BTS lá em 2018, então ela é muito próxima dos meninos, principalmente do J-Hope. Independente do que você acredita, do que você pensa sobre rumores de namoro no K-pop, até mesmo sobre esse duo em particular, tipo Irene com J-Hope, uma coisa é clara, tipo, ele ama muito ela, ela ama muito ele, eles são muito próximos. Se teve uma pessoa fora do BTS, do time dele de produtores e tal, que mais apoiou, que está apoiando constantemente a carreira solo do J-Hope, essa pessoa é a Irene, assim, eles realmente são muito próximos, eles parecem se gostar de verdade, serem muito amigos, assim, se respeitarem, terem uma troca muito legal, ela filmou ele, ela estava o tempo todo lá mostrando coisas pra gente que somos fãs também, porque quando você faz uma filmagem tão especial de um evento privado, assim, é pra gente também. é pra gente. Então, Irene, obrigada por tudo. eu adoro ela, eu já comprei o trabalho dela, eu sigo ela no Instagram, eu adoro ela, então assim, por favor, eu não quero ver a Arne aqui espumando não, pelo amor de Deus, eu não quero ver ninguém falando mal dela aqui não, ela é ótima, maravilhosa, não importa o que for relacionamento dos dois. Uma coisa é verdade, eles se amam, eles se gostam, são pessoas que são amigas e é sobre isso, ela é uma pessoa importante pra ele e é isso, todo mundo tem que respeitar, ela é importante pra nós. Então assim, é muito legal de ver que estava todo mundo que o J-Hope ama, todo mundo que o J-Hope respeita, todo mundo que respeita ele também num evento que foi pra ele, sabe? E é tão significativo porque o J-Hope literalmente é um dos membros que menos recebeu amor dentro da Coreia ao longo dos anos, por causa de várias coisas, fúteis, bobas, imbecis, que não vem ao caso, mas ver o tanto que ele é querido, ver o tanto que ele é amado, ver ele sendo, tipo, a pessoa que tá começando mesmo, tipo assim, né, tipo, trilhando esse caminho, esse movimento, abrindo portas pros meninos irem debutando solo um a um, é muito especial. É muito especial. Diz muito sobre ele, assim. Muito. Ver ele durante uma noite, durante essa era, igual a Irene falou, sendo o personagem principal, the main character, né, desse momento. É maravilhoso, ele merece cada momento, ele tava muito feliz. Deu pra ver que ele tava curtindo cada momento daquela noite. E ele merece muito, muito esse momento, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Farovo do De Roupa. A gente amou. A gente amou. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí o que vocês acharam de Arson, que agora a gente tá no passado, a gente ainda não ouviu. É. Mas é sobre. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. Vai seguir a gente nas redes sociais. Tenta pra qual é se você puder. Tudo isso.